Oi e agora a gente vem para o ponto cego três que são as pausas eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês uma pausa dessa aqui na cabeça do compasso atrapalha você pausa misturada pausa misturada pega um compassinho desse aqui ó simples que eu acabei de ler pega aqui as pausas misturadas o cara ele já fica como que eu vou esse bagulho aqui que essa pausa a cara já olha assim mais ou menos é falar não isso aqui é dois com dois aqui não pera aí mas aqui tem meio caramba essa pausa tá onde você olha e não consegue saber onde que você encaixa a pausa você não consegue ver a divisão dos tempos porque não conhece os padrões rítmicos são os padrões rítmicos que deixe dão clareza para você onde tá a cabeça de tudo onde tá um onde tá o dois onde tá o três onde tá o quatro no compasso e se você não sabe o tempo você não consegue desenrolar se você não vê o padrão você não sabe o tempo e também não desenrola a partitura aí por exemplo a gente chega aqui numa pausa que tá na cabeça qual o problema dessa pausa que tá na cabeça a pessoa perde o chão perde o chão porque não entende que essa pausa faz parte de um padrão rítmico quer ver vou mostrar aqui para vocês eu vou mostrar aqui ó alguns padrões a gente vai passando aqui alguns padrões com pausas isso aqui é um padrão outro padrão outro padrão eu quero que vocês vejam se tem algum padrão que é uma pausa sozinha olha aqui ó vou te mostrar vários padrões com pausas essa pausa tá junto do padrão essa pausa também tá junto do padrão essa aqui também essa aqui também ó vou dar um zoom ó pausa junto pausa pausa junto pausa junto pausa junto 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 eu não vou ensinar para você nenhuma pausa separada porque não existe pausa separada então quando você ver do jeito certo você vai olhar para o compasso e você vai ver isso aqui ó ó olha como você vai ver quando você você vê do jeito certo você vai bater o olho no compasso você vai ver isso aí você vai ver isso você vai ver isso e você vai ver separadinho as coisas vai ter tudo separado igual você ver tudo separado aqui ó o dicionário separado dois separado de padrões separado de rítmicos a pedro mas as palavras estão separadas lá também estão separadas não tem nada colado não você tá vendo colado porque você não conhece os padrões e quando você conhecer os padrões quando você aprender os padrões do jeito certo de aprender porque também não é de qualquer jeito que você aprende e hoje eu também vou explicar o jeito correto de você aprender os padrões é que a coisa vai desenrolar